Em 2015, o Ministério da Defesa criou o Projeto João do Pulo, um nome alusivo ao atleta militar João Carlos de Oliveira, que perdeu uma perna em um desastre automobilístico na década de 80. A iniciativa tem como objetivo o resgate da autonomia e independência de militares que sofreram algum tipo de acidente físico ou comprometimento mental em trabalho. A Força Aérea Brasileira já conta com oito atletas treinando toda semana nas dependências do Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica, local onde a Comissão de Desportes da Aeronáutica recebeu comitivas olímpicas em 2016 e hoje treina os atletas de alto rendimento. Foi uma oportunidade que se identificou para trazer esses militares de volta ao convívio com a própria família militar. uma doença, uma enfermidade, um acidente que deixa uma sequela permanente na vida de uma pessoa, seja ela civil ou militar, é um evento bastante, vamos dizer, catastrófico na vida dessa pessoa. E existe uma tendência ao afastamento do convívio social, do convívio profissional e o programa veio justamente fazer a reversão desse processo negativo. Não tinha conhecimento desse projeto, fiquei sabendo por acaso por intermédio de um amigo meu no Hospital Central do Exército, entendeu? Ele me apresentou o projeto e eu vim conhecer e me adaptei, aqui é ótimo, onde eu pratico esporte a nível de manter fisicamente. Eu tive um aneurismo em 2006, aí depois em 2009 eu vim ter um AVC que eu fico com as sequelas lá do esquerdo do corpo, mas não foi por isso que eu deixei de praticar esporte. É um convívio, é bom tanto mentalmente quanto fisicamente. Sofri um traumatismo craniano em céfalo, ficando com o lado esquerdo totalmente travado e hoje, através do esporte, eu fui curado e hoje eu estou tendo essa mobilidade. O projeto do Alô no Pulo é de grande importância, ajuda muito os militares que são deficientes a saírem de casa. A maioria deles ficam dentro de casa, não tem muita perspectiva do que fazer, ficam dentro de casa depressivos, chateados e o esporte é em série, traz esse pessoal para o âmbito e para a família militar novamente. A gente tem alguns atletas que têm essa deficiência cognitiva e como que eles conseguem transferir isso da parte física para o cognitivo é uma coisa impressionante. E a gente tem acompanhado isso já há dois anos aqui na CDA e é a parte mais gratificante do projeto. O esporte é uma parte fundamental do meu bem-estar psicológico, físico, emocional, entendeu? Só de a gente saber que vai dormir na segunda, que terça a gente tem alguma coisa para fazer já e se fosse só isso já estaria excelente. É tipo um remédio que não funciona a levantar da cama, você já dorme pensando no outro dia já. O esporte realmente, ele mudou, mudou muito, muito mesmo em vida.